Saiu no alto, buscou e já colocou ali, já encaixou na bola... Ai, 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 tira, tira de lado. Caralho, pegou na raridade, mané. Tira de lado que doeu, tira de lado que doeu. Pegou na raridade do Hariel, mané. Que isso, isso, mano? Ai, 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 ai. Levou na sacola, olha, mano. Que isso, né,? Olha só que... Ô, ele tá vazio. Puta que pariu.